Oi turma, tudo certinho? Eu quero trazer uma novidade que o Ministério do Desenvolvimento ele lança para os beneficiários do programa Bolsa Família, uma nova central de comunicação entre o Ministério do Desenvolvimento e o beneficiário do Bolsa Família, tá? Então tem muita gente que tinha essa dúvida de entrar pelo Telegram, de entrar pelo chat, tinha uma demora agora, ficou algo mais rápido e muito mais fácil que é através do WhatsApp. Mas você precisa ter bastante cuidado com essa atualização e é sobre isso que eu vou explicar agora, tá? Porque existe a atualização do MDS, que é do Ministério do Desenvolvimento, e a atualização da Caixa Econômica Federal. É a fonte pagadora, é quem leva o dinheiro até você, é a Caixa Econômica Federal. Por isso, a gente precisa ter grande atenção. Vem comigo que eu vou explicar para você. Também te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Se você tiver dúvida ainda assim, por gentileza, deixe nos comentários abaixo. Turma, a novidade do Ministério do Desenvolvimento é essa aqui, ó. O número do WhatsApp. Você precisa ter bastante cuidado e atenção antes de estar colocando os seus dados nesse WhatsApp. Pois esse WhatsApp, você tem que fazer todo o passo a passo certinho, tá? O número vai estar aqui, eu vou colocar. E também a foto do próprio WhatsApp é esse daqui que você vai estar vendo. Então, tenha bastante atenção antes de salvar esse número. Olhe, certifique que é o mesmo número do Ministério do Desenvolvimento e entre em contato com eles. Assim, ó. Você vai estar colocando os seus dados, as suas informações e vai receber uma comunicação de forma automática, informando o valor e a data que você já pode sacar. Mas qual a diferença entre a atualização do MDS e a da Caixa Econômica Federal? Bom, o MDS, ele manda a informação para a Caixa Econômica Federal, ó. Silva, está tudo ok, pode pagar. Mas se, por algum motivo, a Caixa Econômica não colocar, não me incluir, eu não recebo. Mas você está apto a receber o benefício. Então, é a atualização de um e a atualização de outro. O sistema, ele fecha com a folha de pagamentos no qual você vai estar recebendo aquilo que a Caixa recebeu sobre você e autoriza a liberação de forma automática. Existem alguns beneficiários que podem estar aptos a receber com a informação do WhatsApp. Porém, se passou o prazo de incluir você na folha de pagamentos, você pode estar recebendo no outro mês com os retroativos. Então, por isso que é uma atualização diferente uma da outra. Mas, claro, se você fez essa observação, se você entrou pelo WhatsApp na data limite e ele deu a informação que você vai receber e na data X, valor e data, então você vai estar recebendo. Mas as atualizações são diferentes e é importante ainda vocês observarem a atualização do aplicativo do Bolsa Família. Antes que muitos falem assim, Silva, mas o Bolsa Família, o aplicativo não é o mesmo do MDS? Bom, é. Mas quem toma conta do aplicativo do Bolsa Família é a Caixa Econômica Federal. Se você observar no canto superior esquerdo, você vai ver o emblema e o nome da Caixa Econômica Federal. Então, quem gerencia, quem toma conta e quem traz atualização informando que você vai receber e quem é responsável em depositar o seu dinheiro é a Caixa Econômica Federal. Claro que se você recebe uma notícia que você está apto a receber o benefício, mostra data e valor, já é um grande passo, é uma boa iniciativa. Você já sabe que você está dentro do programa para estar recebendo. Mas ainda assim é importante também observar o aplicativo do Bolsa Família. Então, não deixem de abrir o aplicativo e olhar suas atualizações. Ok, turma? Então, é mais um canal novo que você pode estar recebendo. E esse canal você tem que observar se ele realmente é o mesmo que está atrelado aqui, que a gente colocou e que vai estar te dando informações sobre o Bolsa Família. Tá, turma? Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. E valeu!